Meu nome é Luiz Félix, tenho 40 anos de idade, sou casado, tenho quatro filhos e eu sirvo hoje como presidente da estaca Casa Grande. Há dois anos e meio atrás eu tive que fechar o meu negócio e fui procurar emprego. Eu descobri que eu não sabia procurar emprego. Trabalhei a maior parte da minha vida como autônomo, como empresário, trabalhando por conta própria. Na hora de procurar emprego foi um grande desafio e eu precisava de um emprego muito rápido. Então eu procurei ajuda com o departamento de bem-estar da igreja e falei com o Pierre. E ele me chamou para uma conversa e quando ele me falou, olha, vem aqui que eu vou te ajudar. E eu me dediquei a partir de então a realmente seguir com aquele processo. Fiz isso de uma forma muito forte, comecei a listar todas as pessoas que eu conhecia, comecei a ligar para todas as pessoas que eu conhecia, pedi oportunidades de entrevista, pedi oportunidades de conversar, de explicar, de falar daquilo que eu precisava. E com isso passaram-se mais duas semanas e eu tinha conseguido um emprego bom, que veio de um lugar que eu não esperava. E com isso passaram-se mais uma coisa que eu conhecia.